Cuts and Curves, Subway e Botica na Medic, está apresentado Está hoppitas que está usando o horário de trabalho como excusa para não receber um hábito saudável aqui Agora, hoppitas com a porcinha de Michael Diz para bom conhecer um visto de Michael sobre o horário de trabalho E está trazendo o controle de massacontrol e su chef não está corre de sete horas de meia, para três horas de tarde Of de sete horas e meia de meia para oito horas e meia de noite Of de sete horas e meia tarde para sete horas e meia de mardugá E maneira vos me espor a escuta, é só que não está trova o patrón de comer Keep it up Michael, tremendo E preparar um pênh com papel, não quer como a lupida Minho por vai, sim compartilhe com você, é duas recetas que você vai apresentar Para a receta de lunch é Asian Chicken Stir Fry Ingrediente na, está como o seguinte Galinha Doce mushroom Un quart de cebolla Copy de broccoli Un copy de wortel Un garlic Ginger Cashews Meta bujão de galinha Un telep de zeta e coco E un telep de sesame seed oil Quinta é panche e agrega e zeta na Añadi é galinha corta na strips E garlic e e ginger Pe galinha hain um pouco mais sabor Añadi é bujão Ora galinha tá bruin e bonhasa Agrega ture verdura nang e e cashew Baja e candela E agrega um pouco agua Lá que siga cozinhar para um 3 para 4 minutos Aqui, para dar um sabor asiático Por agregar soy sauce Of um telep de molasses E sabe que le dar um color bonita e itambe? Mmm Bon apetite! Agora a receta de wrap de bonchico guacamole Ingrediente na pesa que está Un whole wheat wrap Mitá aguacate Bonchipreto Mitá tomate Mitá cebollo Un quarto la munchi Salo co paper na smac I arugula Herbe e bonchi Co un pouco salo na smac Mientrastanto Preparai guacamole Agrega e aguacate De un conchi Macicai sacchi Co paper e salo I la munchi Quarte tomate co cebollo Na blocchi chiquito Agrega e sacchi Ne aguacate Quinta e wrap riba stoff Cualquier sugerencia O comentario Manda nos Via nos Pagina di Facebook Salud G5 Nos da apreciamos Su feedback Mitá deseamos Un simán Saludable E te otro seman Cuyo asquear Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho